Música Quem sabe É você Sem fantasia Sem mais Saudade Agora A gente Tão de repente Nem mais Se entende Nem mais Pretende Seguir fingindo Seguir Seguindo Agora vou Pra onde for Sem mais Você Sem mais Sem me querer Sem mesmo Ser Sem entender Vou me perder Vou me perder Velocidade Até um dia Até talvez Até quem sabe Sem mais Seguindo 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 Música Música Sem me querer, sem vencer, sem me entender Vou me perder, vou me perder, vou me perder Música 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 Música